Cor é o que não falta por aqui. Este povoado na Indonésia atrai muitos turistas e curiosos desde que pintou todas as suas casas de várias cores, ganhando o apelido de aldeia arco-íris. Nossa vila costumava ser suja e agora é uma aldeia arco-íris que atrai muitos visitantes. Espero que a vida de nosso povo continue melhorando. A localidade a oeste de Semarang, no centro da ilha de Java, era um povoado como qualquer outro do arquipélago, com cerca de 200 casas apagadas e separadas por ruas de terra e uma colina com vista para um rio. Mas os moradores assumiram o controle e conseguiram a ajuda financeira do governo e de empresas locais para o programa de renovação. Em apenas um mês, deram banho de cores berrantes nas casas e descontaminaram o rio por um custo total de 200 mil dólares. Nosso plano para o futuro da vila é terminar a pintura. Depois, vamos dragar o rio e normalizá-lo para fazer dele um ponto turístico de Semarang. Isso vai melhorar a vida dos moradores. Desde a sua inauguração, em meados de abril, a aldeia arco-íris atrai muitas pessoas que compartilham as fotos das casas coloridas nas redes sociais. Desde a sua inauguração, em meados de abril, a meados de abril, a aliança amizou a terça-feira. Obrigado.